Olá pessoal, cá estamos nós, pois é, para a desgraça daqueles que não gostam, eu acabei de treinar, eu sempre, eu estava treinando, eu tive uma notificação no YouTube, né, sobre um cara que entrou lá e falou, você vai ficar em off eterno? Ah, vocês já notaram que perdedores, invejosos e atitudes de frango agem dessa forma? Vocês já notaram? Vocês já notaram que eles se preocupam com os outros que incomodam eles mais do que com eles mesmos? Na realidade eu nem sei quem é o cara, nunca falei com ele, não tenho a mínima ideia de quem é, aparentemente olhou para mim e se incomodou, com o que será que ele se incomodou? Com a própria fraqueza interna, justamente, quando os outros começam a olhar demais para outras pessoas e não para eles mesmos, as fraquezas internas deles estão incomodando, e quando alguém incomoda eles mais do que o normal, é porque aquela pessoa, de alguma forma, representa o oposto do que eles conseguiram alcançar para eles até o momento. Pois é, fica aí a dica, para aqueles que não se entendem ainda, um bom psicólogo ou psiquiatra pode lhe ajudar. Galera, o negócio é o seguinte, como vocês sabem, no vídeo anterior eu postei já, segunda-feira nós fazemos um ano de página, não é? Então, não esqueça, ainda tem, nós fizemos, abrimos agora, logicamente, as 20 vagas do dinheiro de volta garantido. Pois é, se você não sabe o que é, dá uma olhada no link aqui, você entra no grupo, recebe 3 creatinas, e no final dos 90 dias, se você não estiver 100% totalmente satisfeito com os resultados, nós devolvemos o seu dinheiro do módulo. O link aqui lhe dará todos os detalhes. Dá uma olhada, participe, o que você tem a perder? E nós sabemos que você vai ficar absolutamente satisfeito. Bom, o que eu tenho aqui? O meu cycle, eu já tomei, não é? E estou testando o Pro Muscle, Pro Muscle PM, proteção overnight, proteção à noite, não é? Muitos estudos indicam que essa proteção à noite, um dia após o outro, geram resultados melhores do que se você não tiver essa proteção, beleza? Obviamente, lembre-se, treino anabólico, descanso anabólico e nutrição anabólica, nutrição para mim sendo 50% do jogo. Uma coisa que eu queria falar com vocês, o Danilo Barbosa, cara fantástico, anabolismo constante, me chamou, não é? E nós tivemos uma conversa franca e aberta. E ele, na realidade, me mostrou umas fotos de uns suplementos que ele tinha comprado lá e o fato de que ele estava tomando um whey gainer, um hipercalórico. E eu comecei a rir. Falei, dá uma olhada nesse link aqui, pus para ele o link do vídeo que compara o leite com o hipercalórico. Tem um outro link que eu vou por aqui também, que compara o leite de chocolate com o whey hidrolisado. E o leite de chocolate é igualzinho, a mesma coisa, tá? Até melhor em alguns sentidos. E ele ficou, uau, mestre, nossa, não acredito, joguei meu dinheiro fora. Então eu falei, ô, Danilo, você já sabia disso? Deu uma dura nele. Deu uma puteada. E ele agradeceu por ter o acesso. Eu não consigo falar com todo mundo, tá? Às vezes sim, às vezes não. São muitos, muitos, que têm muitas perguntas. Infelizmente, o tempo não permite que eu atenda todos. Mas, falei com o Danilo. E eu disse para o Danilo o seguinte, olha, Danilo, o negócio é o seguinte. Você não precisa de nada disso. Lembre-se, Arnold não tinha nada disso. Ele falou, eu sei, eu sei, mestre. Mas, sabe o que que é? Tá difícil de eu largar, sabe? E tal. E eu pensei o seguinte. Falei, ô, Danilo, me diga uma coisa. Eu vou fazer uma promoção especial. Levando vocês em consideração. Falou que, às vezes, a grana não tá sobrando. Ele mencionou isso também e tal. Falei, nós vamos fazer uma promoção de Creapower. Que, na minha opinião, criativa e indispensável. Minha opinião, pessoal. Creapower, o que que nós vamos fazer? Baseado na conversa que eu tive com ele. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um pacote de 3, 6 e 9 creatinas. Creapowers, tá? Que você pode comprar com seus amigos. E 3, 6. 6 melhor que 3 e 9 melhor do que 6. Pra estimular o fato de que você estará 100% coberto. Coberto com, pelo menos, creatina. Que eu acredito que, realmente, é um ingrediente, né? Que não pode deixar de faltar na sua mesa. Beleza? Então, agradeço ao Danilo. Não é? Porque foi baseado na conversa que eu tive com ele. Que eu fiz isso aí. Uma outra coisa é o seguinte. Gente, o que que eu queria estressar com vocês? A visão que você tem, não é? Do seu treinamento, do seu projeto, das coisas que você faz pra você. Ela tem que ser uma visão abrangente. Gente, nós somos bombardeados no nosso esporte hoje, especialmente aqui no Brasil, por muita ignorância, muita informação, muita ignorância e um monte de pessoas ignorantes no sentido de ignorância mesmo. Você, como um cara inteligente, você, como uma menina inteligente, você tem que se informar pra que você possa ter a clareza de visão, clareza de visão, pra enxergar aquilo que realmente é fato e o que não é. Quando você fala, eu vou fazer uma modificação no meu corpo, o projeto de modificação corpórea, você está propondo, não é? Detonar suas fibras musculares, puxar o seu corpo a um certo nível e depois reparar essa fibra muscular e o seu corpo. À medida que você vai treinando o seu corpo, ele fica cada vez mais treinado, progresso se torna uma coisa mais difícil, ok? Você precisa continuar procurando todas as opções adicionais antes da química. E mesmo que você use química, você precisa continuar procurando todas as opções adicionais. Vou dar um exemplo. O cara que faz química e não procura e o cara que faz química e procura. Uma grande diferença. O Danilo falou assim, mestre, eu fui ver o vídeo que você me colocou o link aqui, de novembro, o senhor está duas vezes maior. Eu falei, Danilo, presta atenção. O acúmulo, eu não tenho acesso a nenhuma droga miraculosa, não. Um peptídeo, ah, nossa, não. O acúmulo da massa muscular sobre a massa muscular, sobre a massa muscular diariamente, é muito poderoso. Foi por isso que eu criei anabolismo constante, pra que esse conceito de anabolismo constante permaneça com vocês em todos os sentidos. Mas anabolismo constante não é só sobre estar anabólico, é sobre estar saudável constantemente. Por quê? Se o seu sistema está saudável, você pode crescer. Se ele não está, você vai ter problemas. E saúde vem em primeiro lugar. Então, cheque todas as coisas ao seu redor, adquira a informação que você precisa adquirir e foque no seu progresso, mas seja uma pessoa inteligente. Procure cada dia mais se informar pra que o seu projeto seja de sucesso. Cheque os links do Corpo do Posto que eu vou colocar aqui. Veja tudo e veja porquê que o leite e o leite de chocolate são melhores do que hipercalórico e o whey hidrolisado comparativamente. O Be Right Back, Don't Go Away, aproveite os programas, 20 lugares só, pro programa de receber seu dinheiro de volta, caso você não esteja 100% satisfeito no Rich Vilela Team. E nós temos certeza que você vai estar. O Be Right Back, Don't Go Away, We're here just for you. Peace!